Oi, pazada! Tudo bom com vocês? Eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Sempre tá bom quando nós estamos juntos aqui, né, fubá? Mais um vídeo de hoje. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não ia fazer. Eu não ia testar essa receita, mas tanto que vocês mandaram. Eu recebi vídeo de tudo quanto é canto desse país e do mundo afora, fubá. Vocês querendo que eu teste essa bendita dessa receita cacetona que eu não acredito. Mas tô aqui pra testar, né, fubá? O que vocês não pedem chorando que eu não faço dando risada aqui? Enquanto eu tiver dente, né, querida? Então, vamos fazer o seguinte, pra quem não viu ainda, fubá, é uma receita que a mulher promete limpar a panela preta só com acetona e uma esfregadinha de bombril. Vamos ver esse vídeo junto primeiro de tudo. Olha lá, a panela dela tá um pretume, ela pegou a acetona. Olha lá, e pegou o bombril também. Jogou a acetona e só vai passando, fubá. Vocês viram? Não precisa nem esfregar. Tá desfalecendo tudo o preto da panela dela. Perceba que ela tá com esmalte, bomba. E ela tá mexendo com a acetona. Esse esmalte tem que sair do dentro. Olha lá, mas o importante é o preto da panela. Quer ver? Daí, de repente, fubá, ela vai pular um vídeo. Olha lá. Pulou. Já apareceu uma panela branca ali. E o esmalte tá ali aí, do pendido do esmalte. Olha lá, fubá do céu. A panela. Parece que até o cabo é diferente dessa. Mas, olha, ficou tininho a panela dela. Vocês viram, né? Eu não acredito, fubá. Porque, olha, em uma pulada de câmera, a panela ficou branca por debaixo. O cabo parece que mudou. E o esmalte da boneca tava ali ainda. A não ser que ela passou outro esmalte pra terminar o vídeo, né? Que tem gente que é caprichoso. Mas, pra não falar que eu não testei. Pra não falar que eu sou ruim. Pra você não falar que eu ando falando mais da vida dos outros. Vamos testar, fubá. Que panela preta que não falta no fogão do brasileiro. Quem lembrou dessa música, tá no grupo de risco, viu, fubá? Mas, pra ficar mais emocionante, fubá, e pra render o vídeo também, né? Vamos testar duas receitas diferentes. A da acetona e uma outra que tá guardada aqui. Calma aí, que eu já conto pra vocês. Mas, antes de nós testar, então, fubá, se inscreva nesse canal. Eu fico tão feliz quando você se inscreve, fubá. Mas, chega da patenteira no meu coração de saber que tem gente assistindo de clandestino aí. Jaguara. As bonecas loucas pra limpar a panela não tá inscrito ainda. Não seja coração peludo. Quero todo mundo inscrito aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Pra chamar mais gente da caçarola preta pra cá. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá. E vamos limpar essa panela preta encardida agora, fubá do céu. Bom, pra fazer a nossa receita, então, eu vou usar a nossa panela egípcia. Essa panela aqui foi encontrada na mesma tumba que o pica-pau achou ovos egípcios. Antigos ovos egípcios. É uma panela tão antiga, gente, tão antiga, que na época Cleópatra fazia puxada de camelo. E oferecia pro oráculo. Que era uma simpatia pra quando ela brigava com Salomão, pra poder trazer Salomão de volta em três dias. E se ela deixasse por isso mesmo e ela não fizesse nada, o Salomão era capaz de largar dela e ficar se engraçando com essa rapariga do deserto. Então ela tinha que agir, né, querida? Cleópatra já se foi, mas a panela tá aqui. Preta, preta, aqui é o tição. Então nós vamos testar nela. Vamos fazer o seguinte, fubá. Como nós vamos testar duas receitinhas, vou pegar aqui uma fita dessas de prender fralda, tirei da bunda de uma criança, não, mentira. E vamos, fubá, separar aqui, ó, o produto, não misturar com o outro, pra depois não ter bafafá, não ter falação. A primeira receita que nós vamos fazer, fubá, é a do ketchup. Eu tô com dó só de eu ter que usar esse ketchup finíssimo que vocês deram pra mim, fubá do céu. A minha geladeira tá perdida de mostarda e de maionese, dessas que quando a gente pede lanche vem. Que a turma da minha cidade é só mostarda e maionese, ketchup eles não querem dar, não. Então, fubá. Ai, meu Deus, escapou aqui pro lado errado já. Já perdeu um tanto do ketchup. Vamos passar aqui, ó, o ketchup, né? Ai, que dó do meu ketchup, hein? Passar aqui no pretume da panela. Que o ketchup, fubá, diz que ele tem uns ajeitos, ele vai vinagre, ele vai sal, ele vai tomate. Diz que tudo fica tóxico. Tóxico não é. Ácido tóxico. Não é morrer de ketchup? Chegava no céu, São Pedro, com o caderninho assim. Morrer do quê, meu querido? Morrer de ketchup, São Pedro, do céu. Daí, fubá, o que você vai me voltando aqui pro ketchup? Vou passar o dedo assim, ó, pra espalhar bem. Ai, gente, eu acho que eu passei uma camada muito grossa. Tá só perdendo ketchup aqui. Mas diz que é uma camada grossa, meu. Ai, veio com o preto da panela, parece que veio mais temperado do ketchup ainda. Então, fubá, tem que fazer essa camada grossa aqui mesmo, porque diz que ele vai corroer tudo preto da panela. Ai, tem que chupar o dedo inocente pra não perder. E tem mais ainda. Essa receita aqui, diz que depois é só pegar o guardanapo de papel e puxar de uma vez, assim, ó. Diz que a sujeira, o preto vem junto, você chega a ver as letras escrito Tramontina na sua panela. Que a minha tá escrito Me Limpe, pelo amor de Deus. Foi muito tempo já. Mas então, agora o que tem que fazer? Nós temos que deixar esse ketchup reagindo aqui por 25 minutos. Então vamos deixar ele reagindo aqui e esperar 25 minutos. Nós já mortos com a nossa receita da cetônica. Vocês esperam aí. Pronto, voltamos com a nossa programação normal. Ai, gente do céu. Eu com essa panela aqui, eu tava pensando ali, a hora que eu tava esperando dar o tempo. Garanto que na casa da Xuxa, ela não passa um desaforo desse. As panelas dela devem ser tudo auto-limpante. Ela só põe perto da pia, você vai... Já parece escrito Tramontina. Agora, fubá, vamos pra outra receita, receita finíssima. O seu marido foi embora e te trocou pela mulher da Tramontina? O seu gato prefere abrir as tampas da panela da vizinha? O caminhão que troca a panela não aceitou a sua? O seu bolinho pula da sua panela de desgosto? Os seus problemas acabaram. Apresento a poderosa acetônica. Basta abrir o vidrinho, jogar um pouco de acetônica na panela e veja a mágica acontecer. É incrível! A minha panela parece outra! Acetônica. Mais um truque da internet. Peguei lá uma acetona R$3,50 a fubar do céu. Só que aqui, ó, tá escrito removedor e esmalte. Eu não tô vendo, mas nem com a letra viúda. Escrito removedor de preto de panela que não, querida. Deixa eu abrir aqui, então. Tô com uma feridinha na mão aqui, que olha, já pulou, chegou a fringir a ferida, assim. Ai, cheira de acetona? Não, vai cheirar o quê, né? Fica cheirando de açaí louca, doida aqui, né? Acetona! Ela não se cresce! Agora, fubá, como que a mulher fez, então? Ela colocou, fazer igual, pra não falar que eu tô mudando receita, porque vocês são muito mudadeiras de receita demais. Colocar o bombril aqui, pegar a acetona, e vamos esparramar, fubá, a acetona em cima do bombril. E vamos colocar com gosto. Não quero miserê, não. Deixa eu ver, tá bem moiado. Gente, tá até pingando. E vamos passar aqui, ó, igual a mulher fez. Vocês viram que agora, essa hora, que a mulher tava fazendo assim, já foi desfazendo tudo preto da panela dela. A única coisa que tá desfazendo aqui é a minha cara, que eu tô passando vergonha, né? Que vocês tão vendo mudar alguma coisa aqui, gente do céu? Vamos pegar mais um pouco da acetona, às vezes é farta da acetona. Olha, já foi quase metade do vidro. Pera aí. Vocês viram que o meu esmalte não saiu ainda, né, também? Vamos passando aqui, fubá. Gente, eu tô fazendo força. Mas pergunte se tá saindo, ó lá. Ai, gente do céu. A acetona jogada fora. Olha lá. Ah, mas é farta da acetona. Deixa eu colocar mais assim, ó. Olha, pulou até no ketchup ali. Vou passar. Olha isso daqui, Brasil. Gente aí! O que que eu falo sobre essa mulher? Mas pera aí, fubá. Tem outra receita de outra mulher aqui do lado. Vamos fazer. A outra mulher diz que é só pegar um guardanapo de papel, fazer a dobra assim. E no que passa, fubá, diz que já é pra tá branquinho aqui, querida. Então vamos passar junto com vocês aqui, ó. Que eu quero que vocês vejam. Porque o outro lado aqui... Ai, fubá, por que que a turma mete desse jeito na internet? Será que eu sou a única pessoa que sofre dessa internet? Bom, ó. Vamos pegar aqui, fubá. A hora que eu puxar, tem que tá branquinho, fubá do céu. Olha lá, vocês tão vendo alguma coisa branquinha aqui? Ai, fubá, não adiantou. Deixa eu passar uma água aqui. Jesus Cristo, Cleópatra deve ter se revirado no túmulo agora, né? Porque a panela dela tá do meu jeito. Vou tirar aqui, fubá, a fitinha. Olha lá, ó. Mesma coisa, fubá do céu. As mulheres mentiram pra nós. Ai, fubá, olha, essa panela tá numa situação que se passa homem trocando pintinho por panela, a hora que eu der a panela, ele joga a panela na minha cara. Não adiantou, fubá do céu. Agora vocês viram por que que eu não queria fazer, né? Qual é meio litro de ketchup e qual é um vidro inteiro de acetona enfiada no c... Que foi achada na mesma tumba com pica-pau a sua... Que se ela deixasse, que se ela deixasse, que se ela deixasse, a coitadinha não me desse. Eu... Eu... Mas na sua casa, se você tá com aquele... Ele falou... Esse aqui é outro departamento... Mas... Mas então é o seguinte, fubá. Esse... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham matado a curiosidade do seis da panela preta. Vou continuar a procura de uma receita pra poder limpar a minha panela egípcia. Eu quero que ela fique igualzinho quando o Cleópatra comprou ela no 99 do deserto, lá no Saara. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo por seis. Dê olhada, boba. Que você há de gostar. Traga mais gente pro canal, fubá. Tem certeza que a sua vizinha tá aí meio que de clandestino, um marido, um jaguara, uma amiga que tá fazendo a boba por aí. Faça se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistam nos dois. E sorria sempre, fubá. Nem que a sua panela esteja preta, 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 que nem a língua da sua inimiga. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.